Bom dia, vamos iniciar a sexta sessão do sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.041.19.2021.80. Aprimoramento das regras de comercialização em atendimento à Resolução Normativa 927.2021. Vamos lá, sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Item 2 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0035.69.2021.55. Sosteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz na 44ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. Item 2 é o processo 48.500.0047.26.2021.40. Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC das setoridades elétricas de Carazinho SA, Eletrocar, para os anos de 2023 a 2027. Esse, então, é o palco do diretor Efraim. Item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0035.71.2021.24. Sosteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz na 32ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. Item 3 é o processo 48.500.0039.71.2021.30. Transferência dos ativos que acompanham a linha de transmissão Santa Cruz, Brisa Mar, Circuito 1, a linha de transmissão Adrianópolis, CELPRJ, Circuits 1 e 2, a subestação São José, a subestação Carapaguá, a subestação Zona Oeste, classificados como as demais instalações de transmissão atualmente detidas pela FURNA Centrais Elétricas SA em favor da LAIT Serviços de Geleracidade SA. Esse, então, é o palco do diretor Efraim. Item 4. Processo 48.500.0062.96.2021.09. Regulação do uso fundiário no entorno de subestação de rede básica. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5. Processo 48.500.002.29.2022.53. Requeimento administrativo interposto pela RGE Sul Distridora de Energia SA com vistas à excepcionalidade para o sistema de medição para faturamento da subestação Venan Soares. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6. Processos 48.500.0060.26.2008.12.55.00.2028.5. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Santa Rita em face do despacho 861.2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 7. Processo 48.500.007.79.2022.72. Requeimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Sol do Sertão OB1, Energia Solar SA, Sol do Sertão OB2, Energia Solar SA e Sol do Sertão OB3, Energia Solar SA, com vistas ao pagamento de ressarcimento pelas restrições de geração impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araluz Feitosa Neto. Item 8. Processo 48.500.0030.04.2021.78 e outros. Autorização para a Sucena Solar, Energia SA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, a Sucena 1 a 8. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. Processo 48.500.0015.15.2020.74 e outros. Autorização para a Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Velho Chico 1 a 11. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 10. Processo 48.500.0026.2020.2021. E outros. Autorização para a Usina de Energia Fotovoltaica, Engenheiro Valfio do Ávila, LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, Valfio do Ávila 1 a 40. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 11. Processo 48.500.00315.4.2021.81 e outros. Autorização para a Solatio Energy Gestão de Projetos Solares LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, Léo Silveira 21 a 40. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 12. Processo 48.500.00265.2025. Autorização para a Sol Sol Solar, a Sol Sol Solar, participações e geração de NGSA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, a Sol Sol 1 a Sol Sol 16. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 13. Processo 48.500.004472.2020.89. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9.607.2021, que trata da declaração de utilidade pública em favor da PCH, Cabuí e SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Cabuí. Diretora Sandoval de Araújo Fetorza Neto. Item 14. Processo 48.500.0017.02.2019.14. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.714.2020, que trata da declaração de utilidade pública em favor da Silveira 3, Energetica S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Silveira 3. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 15. Processo 48.500.007.63.2022.60. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Coppel, Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação pela vista da Caroba. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16. Processo 48.500.006.29.2022.69. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Electro, Redes S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Estrela do Oeste 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17. Processo 48.500.006.30.2022.93. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Electro, Redes S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ramal Estrela do Oeste. Diretora Elisa Bastos Silva. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18. Processo 48.500.004.39.2022.15.44. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa litorânea de transmissão de energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfazem o seccionamento da linha de transmissão Tijuco Preto Baixada Santista, circuito 3, na subestação Domênico Rangoni. O seccionamento da linha de transmissão Vicente de Carvalho Bertioga 2, circuito 1, na subestação Domênico Rangoni. E o seccionamento da linha de transmissão Vicente de Carvalho Bertioga 2, circuito 2, na subestação Domênico Rangoni. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitorza Neto. Item 19. Processo 48.500.0006.90.2022.14. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Mirante Energética S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Complexo Eólico Oeste Ceridó, subestação Santa Luzia 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20. Processo 48.500.0007.77.2022.8.3. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel, olha aí, isso é Enel, né? Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pacatuba, coluna 02.p5. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21. Processo 48.500.000.28.82.2021.7.6. Alteração à pedida do anexo da Resolução Autorizativa 10.251.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copéu Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da Subestação Tirol e do anexo da Resolução Autorizativa 10.752.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Copéu Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da Estrada de Acesso à Subestação Tirol. Diretor Sandoval de Arojo, da Resolução Autorizativa 10.367.2021, Item 22. Processo 48.500.000.28.65.2021.39. Alteração à pedida do anexo da Resolução Autorizativa 10.367.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES-5, Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Guaíba 3, Polo Petroquímico, Circuito 1. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23. Processo 48.500.000.28.66.2021.83. Alteração à pedido da Resolução Autorizativa 10.368.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES-5, Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Guaíba 3, Charqueadas 3, Circuito 1. Diretor Sandoval de Arojo, Feitosa Neto. Item 24. Processo 48.500.000.23.73.2021, Alteração à pedido do anexo da Resolução Autorizativa 10.432.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES-5, Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Capivari do Sul, Osório 3, Circuito 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 25. Processo 48.500.000.15.90.2017.30, Alteração à pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.313.2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Mantiqueira, Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Sete Lagoas 4, Presidente Juscelino, Circuito 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26. Processo 48.500.00.11.44.2017.25, Alteração à pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.338.2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Mantiqueira, Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Sete Lagoas 4, Presidente Juscelino, Circuito 1. Diretor Sandoval de Arojo, Reitor Zaneto. Item 27. Processo 48.500.00.19.42.2017.57, Alteração à pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.393.2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Mantiqueira, Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Sete Lagoas 4, Betim 6. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 28. Processo 48.500.00.11.46.2017.14, Alteração à pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.412.2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Mantiqueira, Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem dos trechos de linha de transmissão que perfazem o seccionamento da linha de transmissão Neves 1, Barreiro, na subestação Betim 6. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Autorização e estabelecimento das parcelas da Receita Anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Interligação Elétrica Pinheiros S.A. e E. Pinheiros. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 30. Processos 48.500.00.06.72.2022.24 e 0673.2022.79, autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual permitida referente às melhorias e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletro Sul. Diretora Elisa Barstos Silva. Item 31. Processos 48.500.00.36.28.2013.85. Transferência dos ativos associados ao transformador TF13 da Assunciação Coletora Porto Velho da Santo Antônio NGSA, Saesa para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 32. Processos 48.500.00.5.1.23.2016.06. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição 5.1996, firmado pela Ampla Energia e Serviços S.A. N.U.R.J., com vista à inclusão de cláusula referente à possibilidade de prorrogação contratual. Sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Nos processos sorteados nesta sessão, serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sexta sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito boa semana e cuidem-se.